Salve Moçambique, é país de dança! 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 Olá, está começando o Olhar Africano. A marcha conduzida por Joel Amaral, mais conhecido por Emisitru Fafá, em representação da coligação, a Aliança Democrática superou as expectativas de Venâncio Mondlani, que reagiu usando a sua conta oficial de Facebook para agradecer o apoio do povo da cidade de Kelimane. Ontem o famoso Trufafá humilhou Manuel de Araújo, porque Araújo quando se preparava para marchar com membros e simpatizantes da Rinamo, tinha dito que a coligação Aliança Democrática marcharia com apenas 10 pessoas. Mas felizmente a marcha de Trufafá invalidou essas falas de Manuel de Araújo, mostrando que ele também tem muito apoio em Kelimane. Manuel de Araújo não só minimizou os membros e simpatizantes da coligação Aliança Democrática, mas também exortou Trufafá a voltar para Rinamo de Ossufo Momade. Votas três! Votas três! Votas três! TELIMADI, UOYE! Muito obrigado muito obrigado. Mulheres de TELIMADI, UOYE! Aiena ava juábo akalã! Aiena ava juábo akalã! Azumbo ava juábo akalã! Irmãos, há umas pessoas que diziam que a Renamo acabou em que limar. É verdade? É verdade? É verdade? É verdade? Vocês são daqui partido? É verdade! Vocês são daqui partido? Renamo! Diziam que a juventude já abandonou a Renamo. Aqui é a jovem, Renamo! Aqui é a jovem, Renamo! Aqui é a jovem, Renamo! Diziam que as mulheres já abandonaram a Renamo. Aqui é a mulher, Renamo! Aqui é a mulher, Renamo! Lembram-se daquele nosso puto rasta? Aquele que chamavam de Trufafá? Sim! Ele foi para o outro lado a pensar que a Renamo já tinha acabado. A Renamo acabou? Não! A Renamo acabou? Não! A música Trufafá foi ele que fez ou foi o povo que fez? Foi o povo que fez! Ele próprio foi o povo que fez ou ele se fez sozinho? Foi o povo que fez! Então, avisa ele que ainda vai a tempo de voltar para casa. E o Epeno? 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 Aquela minha filha ali, que eu nomeei chefe do posto em Sida. Conhece a Cidiana? Sim! Agora dizem que já foi para o outro lado. E o Epeno? E o Epeno? Mas o Epeno é da Renamo ou não é da Renamo? É da Renamo! Eu queria vos pedir para amanhã começarmos a marcha lá mesmo a Sida, para mostrarmos que o Epeno é da Renamo. E o Epeno? E o Epeno? E o Epeno? E o Epeno? Quando empresta, compra um carro, ofereça ao filho, é para o filho amanhã insultar o pai? Não! Um pai, quando compra uma casa, ofereça ao filho, é para o filho abusar o pai? Não! Então, hoje eu passei ali, eu estava com os ciclistas, apanhei, eram dez, coitados, e eu até senti pena, queria ir dar boleia para virem conosco. E o Epeno? E o Epeno? E o Epeno? E o Epeno? Nós hoje estamos a começar esta marcha. Obrigado, povo de Calimane! Manuel de Araújo mesmo continuando tendo apoio popular, a verdade é que a atual popularidade da coligação, Aliança Democrática, veio acabar com o sonho da Rinamo de vencer essas eleições. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe.